Quem está chamando é a Susan? Vamos pra lá, então, direto com a informação ao vivo da Susan. Ontem nós estávamos, como sempre, às quartas-feiras com o nosso quadro Contra o Tempo, que mostra histórias de pessoas, familiares e amigos, procura dos desaparecidos, mas os casos vão surgindo. E hoje a Susan tem informação pra gente aqui da Palhoça, um outro desaparecido. Que caso é esse, Susan? É do Danimar Rodrigues de Oliveira, viu, Zanotto. Ele está desaparecido desde o último dia 3 de agosto. Foi visto pela última vez no bairro Brejaru, em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. E, de acordo com informações da polícia, Zanotto, a última vez que ele foi visto, ele estava acompanhado e, em seguida, foi colocado a forças no porta-malas de um carro. As informações estão chegando, né? A família tem divulgado o cartaz, inclusive fez o registro junto ao SOS Desaparecidos. E a gente pede pra que qualquer informação a respeito do paradeiro do Danimar sejam repassadas pelos canais de comunicação do SOS Desaparecidos, sendo os números 4836654715 ou pelo WhatsApp 48991568264. Toda a informação, claro, é sempre muito bem-vinda, né, Zanotto? Agora, Susan, você que já está se tornando uma especialista nisso, até porque, pra quem não sabe, a Susan que recentemente concluiu o grau em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, ela fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso, justamente nessa área, né, de pessoas desaparecidas. E, nesse caso, quando nós temos esse relato da pessoa que está desaparecida ter sido vista, sendo colocada em um porta-malas, diretamente vai para a polícia civil investigar a possibilidade de algum crime. Porque o desaparecimento pode ser por uma questão da pessoa estar vivendo um momento mais delicado, né, Susan? Pode ser quando é adolescente por uma discussão, uma briga com a família, os adolescentes fogem de casa, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, né? Também. Agora, aqui, é algo que a primeira informação me remete a isso, a uma investigação policial. E eu estou falando disso porque a Susan acompanhou hoje um momento de confraternizar esses 10 anos, né? Essa primeira década de prestação de serviço da especializada em Santa Catarina, a Delegacia de Percura às Pessoas Desaparecidas, né, Susan? Você esteve lá, né? Isso mesmo, Zanotto. A DPPD, né, completou 10 anos... Perdão, vai completar 10 anos, né? Eles fizeram um evento hoje reunindo diversas instituições. Foi um verdadeiro encontro, viu, Zanotto? Polícia Científica, o SOS Desaparecido se fez presente, Prefeitura de Florianópolis, até o delegado-geral da Polícia Civil também estava presente. Então, foi um verdadeiro encontro de instituições justamente para celebrar essa primeira década da delegacia que foi instalada justamente para cuidar do caso dos desaparecidos aqui em Santa Catarina da parte da Polícia Civil. A gente acompanhou o evento, viu ali as homenagens a essas instituições que são parceiras também durante os trabalhos e agora a gente acompanha na reportagem. Instalada em 2013, a Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas vem contribuindo para a localização e identificação de desaparecidos em Santa Catarina e em outros estados brasileiros. É motivo de muita felicidade, né, muita alegria, por ter tocado esses 10 anos a delegacia aí, muitos casos resolvidos, muitas alegrias que trouxemos para familiares, muitos casos que estão pendentes ainda, que a gente torce para que a gente possa resolver esses casos. Então, esse é um momento de alegria e felicidade para nós. Nesta quinta-feira, a DPPD reuniu parceiros de diferentes instituições para celebrar a data. Afinal, o trabalho integrado é uma das principais referências no país. As nossas divisões técnicas de antropologia forense, de genética forense, onde a gente analisa o DNA, né, vestígios que possam levar a quem é aquela pessoa, a parte de perícia em local de crime, então são vários setores nossos que atuam dentro da polícia científica. Eu acredito que os trabalhos acabam se complementando. A junção dessas duas tarefas e das duas instituições é o que acaba, de repente, gerando esse sucesso no encontro das pessoas. Apesar dos muitos avanços, a delegacia tem buscado nos últimos anos a integração interestadual, com o compartilhamento de dados entre diferentes órgãos. Nós sabemos que a delegacia, ela precisa de uma estruturação cada vez melhor, é uma estrutura um pouco deficitária ainda. O grande ideal nosso é poder cada vez mais reestruturar essa delegacia com o efetivo policial. Cada vez mais nós estamos buscando integração com as unidades da nossa federação, porque, via de regra, nós acabamos atuando em situação de desaparecimento de catarinenses e em outros estados. E buscamos aqui apoiar outras unidades policiais no caso dos aparecimentos aqui em Santa Catarina. Em dez anos, os resultados são positivos. Uma redução de mais de 90% no número de registros e, claro, o apoio às famílias, que são prioridade na investigação dos casos. Eu sou policial há 32 anos, mas dos seis anos eu fiquei na desaparecida. Então a gente viveu histórias engraçadas, histórias tristes, histórias frustrantes, mas que nos mostraram realmente o que é o ser humano, sabe? Eu acho que a Delegacia de Desaparecidos, ela é muito mais do que a polícia civil. Ela traz esse enfoque assistencialista, psicológico e de muita família, né? Outra ação pioneira no Estado é a Força-Tarefa DOA, que também, junto a outras frentes, realizam a abordagem e cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente está levando essas ideias, né, pela nossa experiência, para que a gente consiga aí melhorar cada dia a mais. Experiência e qualidade, né, dos profissionais que fazem parte da Delegacia Especializada, das pessoas desaparecidas que atuam em todo o Estado de Santa Catarina, comandada já nessa década pelo delegado Wanderlei Rodondo. Um grande abraço a ele e também a Márcia Rendes, né, outra policial que dispensa comentários, muita experiência na prestação de serviço na segurança pública aqui de Santa Catarina.